O PROCON de Três Lagoas realizou uma pesquisa de preço do pão francês e também do leite, viu? E essa pesquisa foi realizada em 22 estabelecimentos aqui da cidade e apontou uma alta variação na comercialização de pão. A Daiane Oliveira, ela esteve no PROCON e traz informações pra gente a respeito deste levantamento. Esta semana nós já estamos falando a respeito do pão francês e o PROCON aqui de Três Lagoas realizou uma pesquisa justamente analisando a precificação e a variação entre o valor comercializado do pão francês em 22 estabelecimentos aqui da cidade. Foi encontrada uma variação até alta aqui. Em um dos estabelecimentos o pão é comercializado a R$ 16,50 o quilo e em outro aí, uma padaria de mercado, é comercializado a R$ 9,98. Uma variação muito alta realmente, mas que o assessor especial do PROCON explica que não é analisado a qualidade e o que é utilizado para a composição dos produtos. Nós vamos acompanhar a entrevista daqui a pouco. Além do pão, foi feita uma pesquisa também para o leite, leite de saquinho e o leite integral, aquele vendido em caixinha. E também teve uma variação até relativamente expressiva. Para o leite integral, nós vemos aí que tem um valor comercializado em um dos estabelecimentos que foi realizada a pesquisa por R$ 8,75, porém em outro por R$ 3,69. A variação do leite de saquinho é um pouco menor, mas também tem uma diferença aí. Em um estabelecimento com valor menor, foi encontrado o leite de saquinho comercializado a R$ 3,09 e outro porém, que foi o valor mais alto encontrado nesta pesquisa realizada, por R$ 4,75. Vamos só acompanhar a entrevista do assessor especial do PROCON que fala a respeito do trabalho intenso de fiscalização e notificação se for necessário para quando tiver preços abusivos praticados aqui em Três Lagoas e também a análise da qualidade que não é o serviço específico do PROCON. Vamos acompanhar. Essa diferenciação, ela ocorre por quê? Nós fazemos um levantamento, uma pesquisa, a gente não considera o produto que vai, os ingredientes que vão para compor na composição da massa do pão, a gente não vê o tipo da farinha, porque isso aí, esses ingredientes, ela faz uma diferença. A qualidade do pão, então a gente não verifica nada desses itens. Mas o mais importante do que a própria pesquisa, fizemos também a pesquisa do leite de saquinho, que houve uma variação de 53% e depois vem o leite de caixinha, aquele leite integral, onde nós encontramos o valor mais barato a R$ 3,69 e o preço mais alto é de R$ 8,75. Eu quero aproveitar e frisar aqui que a gente tem acompanhado essas pesquisas e o próprio consumidor, a nossa população, eles são um fiscal também, não só desse órgão, são um fiscal de todos esses estabelecimentos pesquisados, eles emitem por meio de mensagem, de e-mail, às vezes ligam aqui, inclusive eles também ajudam, eles dão uma contribuição para o PROCON quando eles sugerem que o PROCON também faça pesquisa de outros produtos e de outros serviços. E você consumidor, consumidora, o PROCON fica aqui na rua Orestes Prata Tibere, não é mais no prédio do Herpe, está aqui na rua Orestes Prata Tibere, número 1762, telefone 3929-1819, 3929-1820 ou 3929-1453. Acompanhamos então a entrevista do assessor especial do PROCON, Luiz Akira, que deixou à disposição da população os telefones para contato quando houver alguma reclamação, reivindicação ou até mesmo denúncia por parte da população.